Estrada Alucinante! Apresenta mais um vídeo pra você, aqui pelo Youtube! Bom pessoal, vamos dar início aqui pra mais um vídeo no canal do Estrada Alucinante, novo canal. Pessoal, eu estou aqui em uma alta elétrica hoje com essa rural, que foi restaurada lá na oficina de Donizete, Donivel. Essa alta elétrica, que é uma parceria com ele aí, dá uma olhada na restauração dessa rural, pessoal. Olha que coisa linda que ficou isso aqui. Dá uma olhada. Olha esse azul, que lindo. Olha esse motor, pessoal. Dá uma olhada como que ficou aqui, ó. Só que essa aqui está indo pra Sorriso, pessoal, tá? Essa rural está indo pra Sorriso, no Mato Grosso. Eu acho que vai amanhã pra Sorriso. Olha só que está meio escuro aqui dentro ainda, pessoal, ó. Coisa linda. Deixa eu filmar, só abrir aqui pra eu filmar a interna dela. O rapaz está trabalhando ali, ó. Está mexendo aqui na parte elétrica, né? Fazendo os acabamentos. Dá um olhada aí, ó. Olha isso aqui, galera. É ou não é uma perfeição aí bacana aí, ó. Olha os bancos dela. Banco aqui no padrãozinho original, ó. Então, ela aqui foi restaurada aqui na oficina de Donizete, tá? O Donivel aqui de Paranavaí. Depois eu falo que é a melhor oficina aqui de restauração de carro antigo, e ele fala que é mentira. A cara dele. Dá um olhada, pessoal. Muito linda ficou, hein? Olha o forramento de porta. Coisa linda que ficou isso aqui. Aqui ele tá mexendo aqui no capu, pessoal. Põe anúncio. Ela vai amanhã pra sorriso, Donizete? Vai amanhã. Amanhã? Olha aí. Se tivesse aqui pra fazer o vídeo embarcando, que top que ia ser. Olha aqui por detrás, pessoal, ó. Que coisa linda. Ela tá com a tampa aberta que tá mexendo aqui, galera. Mas olha por baixo. Que coisa linda. Deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar aqui por baixo dela, que vocês gostam de ver aqui por baixo, né? Então, deixa eu deitar aqui. Olha isso, galera. Ó, dá um olhada pra vocês verem. É ou não é? Show de bola uma restauração dessa aqui, ó. Amanhã ela embarca cedo e parte pra sorriso. Você vê de onde os caras mandam, hein? Onde os caras trazem pra poder restaurar. Porque é a melhor, pessoal. Aqui vou falar pra vocês, hein? Essa oficina do Doniveu aqui, aqui em Paranavaí é uma das melhores oficinas de restauração aí. Então, deixa eu dar uma volta por aqui. Olha que azul bonito, cara. Olha o outro lado aqui, ó. As lanterninhas todas originalzinhas, tudo no padrão originalzinha, pessoal. Atrapalhar o seu um pouco aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho. Olha, pessoal, daqui pra lá, ó. Que perfeição aí, ó. É, galera. O negócio é isso aí, ó. Top, 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 top. Olha esse forro de porta, pessoal. Que chique que fica. Olha, nesse tom marrom. Ficou bonito demais, hein? Acompanhando a cor do banco aqui, ó. Que lindo. Olha isso. Muito show. Aí, garoto. Desculpa, eu tenho atrapalhado aí. Deixa eu filmar esse motor aqui mais um pouco. Aí, pessoal. Ó, motorzinho seis cilindros. Esse aqui, ó. Esse aqui, acho que é o da Opala, esse motor, né? Motorzinho da Opala. Esse motor não é o original dela, né? É o da Opala, esse aqui, não é? O original dela? Seis cilindros? Rapaz, pra mim, eu achei que era da Opala. Aí, pessoal, ó. Cadê? Olha aí, galera. Motorzão original dela. Pena que eu não vou ver ela andando na rua aqui, pessoal. Eu queria ver ela andando na rua. Ela vai pra Sorriso. Não vai dar pra mim ficar vendo ela passear nas ruas. De Paranavaí. Vou ter que ir lá em Sorriso ver ela passear na rua aí. Mas é isso aí, galera. Valeu. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Mais uma... Essa é acho que a terceira. A terceira é a quarta rural do canal. Se não estiver enganado. Acho que a quarta rural que eu filmo aqui pro canal aqui. Estrada alucinante aí. Mas é isso aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo que é de bom. E até o próximo vídeo aí, se Deus assim nos permitir. Valeu. Valeu, Danuzete. Obrigadão aí, tá? Falou. Tô falando que pena que não vou ver ela passear na rua aqui. Vai pra Sorriso. Então, mas tá bom. Tô vendo ela aqui. Eu vou ficar assistindo o vídeo dela aqui. Valeu. Obrigado. Falou, galera. Aí sim, hein? É. Por isso que eu falo pra você que a melhor restauração é aqui, meu filho. Não tem boca, não. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Fui. Hã? Não tem outra? Valeu, galera. Um abraço. Tchau. E aí, ó. Obrigado.